Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar desse novo super mundial de clubes que vai acontecer, né? Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna o mesmo, belezinha? Mega importante. Vamos lá. O Infantino hoje fez uma coletiva, né? Algumas informações aí da FIFA, né? Também tem outro assunto em relação à comissão de empresários que vai ter vídeo no canal muito em breve. Mas, enfim, ele anunciou o super mundial de clubes aí que vai ter 32 estilos e vai ser no estilo Copa do Mundo, né? E vai começar em 2025. É uma ideia que já não é nova. Já era pra acontecer anos atrás. Aí aconteceu um negócio chamado pandemia. Eu não sei se você ouviu falar. Então, aconteceu a pandemia e os planos foram pro espaço sideral. E agora eles vão voltar agora em 2025 com 32 times, né? Eu não sei se na época a ideia era de 24 times, mas esse aqui vai ter 32 times fazendo no estilo Copa do Mundo, né? Antes de falar o que eu acho, obviamente o grande debate vai ser a divisão das vagas, né? Cara, antes de sair essa informação aqui do GE, né? Antes de sair essa aqui, ó. Eu tinha feito um leve rascunho. Aqui, ó. Basicamente, era esse o rascunho que eu tinha feito, ó. Europa, 9. América do Sul, 6. América do Norte, Barra Central, tudo junto, 4. África, 4. Ásia e Arábia, 6. Mas BC, Ásia e Arábia, você é um lunático, meu amigo. Sabe um negócio chamado... Pix? Sabe um negócio chamado poder político? Esse pessoal da Arábia Saudita ali, Dubai, Qatar, esses caras tão fortes no negócio, cara. Então, eu acho que entraria muitas vagas pra lá, né? 6. Ocernia, 2. E sempre aquele convidado, né? Aquele convidado do país sede, né? Então, eu botei aqui 1. 32 vagas. 15, 19, 23, 29, 31, 32. É. Era esse aqui o modelo que eu tinha meio que montado, né? Só que o GE aqui já apurou, que é a Europa, que é pelo menos 12 representantes. 12. Né? Então, cara... Aí, como é que seria? A Europa com 12, meu amigo. Aí, na América do Sul, que ele é o quê? 6, 8 também. Só aí já vai 20 vagas. Aí vai ser uns gatos pingados ali, acolá, ainda tem que dar uma vaga pro país convidado. Enfim, eu acho que esse debate vai se aprofundar muito mais. Mas eu acho que é muito 12, velho. Eu acho que 9, 10, eu acho que já seria justo. 12, eu acho muito. Mas, enfim, o que eu acho? Uma ótima ideia, gente. Uma ótima. Eu vi muita gente sendo contra disso. Caraca! Eu já falei. Tudo que promove o futebol, promove o esporte, faz o esporte chegar em novos públicos, principalmente tem esses intercâmbios. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito antigo falando da Liga Scamp, da forma que a CONCACAF mudou ali o futebol na América do Norte, já justamente incentivando mais intercâmbios, mais jogos entre times de outros países, né? Ali tem esse confronto. Tudo que tem isso, eu sou a favor. Eu gosto. Obviamente, eu acho que a FIFA prepara um super modelo, um produto, trabalhar a transmissão, né? Algo diferente. Não se enganem. Isso aqui tem um pouco de consequência da Superliga, né? Então, cara, eu vi o pessoal sendo contra. Eu acho mega legal. Obviamente, só espero que as vagas não sejam muito desbalanceadas, né? Então, se não, meio que vira praticamente uma Copa Europeia, né? Vira praticamente uma Champions, uma Europa League, né? Então, cara, eu acho a ideia muito boa. Obviamente, o debate, calendário, porque se você tem 32 times, vai ocupar um mês, você vai fazer uma competição dessa em 20 dias, você conta de louco, né? Então, calendário vai ser um problema aqui, né? Então, cara, eu acho a ideia muito, muito interessante. Agora, mano, a chance de dizer que não sair, de sair um campeão que não seja europeu, é tipo mínimas das mínimas das mínimas, né? Enfim. E o próximo Mundial, que vai acontecer no Marrocos, de 1º a 10 de fevereiro. Real Madrid, Flamengo, Ceará o Saunders, o Casablanca, o Aidade de Casablanca, deve ter algum time lá do Marrocos também que deve ser convidado. Ainda não se sabe da Ásia, né? Porque a final da Ásia é dia 26. Eu não sei que jeito a FIFA vai dar nisso aí. Eu, Joe, não sabe, né? O que pega muito isso aqui é o Real Madrid, meu amigo. O calendário do Real Madrid é pegado, cara. Tem a Supercopa da Espanha aqui em janeiro. Você pode adicionar mais um jogo. Esses jogos aqui, por exemplo, do Mallorca e do Elche, vão ser remarcados. Aí você sai, você já tem o Liverpool, aí você tem o Atleta de Madrid, Betis, aí você tem o Liverpool de novo, depois já tem o Clássico contra o Barcelona. Cara, o Real Madrid vai ter três meses de um calendário imoral. Imoral. Então, sei não, é melhor o time aí se movimentar em janeiro. Tem esses planos, ah, vamos contratar em janeiro. Não sei não, hein? Ou trazer da base lá o Sérgio Ribas, né? Que é um... A Ribas, né? Que é muito bom jogador. Enfim, o Mundial marcado e, cara, o Flamengo tem chance, cara. O Flamengo, obviamente, contando com uma boa pré-temporada. Os jogadores não fazendo biquinho pro Vitor Pereira, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não fazendo esse biquinho pro Vitor Pereira, eu acho que é um negócio muito, muito interessante. Muito interessante. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. É é o Flamengo É o Flamengo